Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos fazer um pequeno review desse multímetro AFR MT5100 que vai ser sorteado na live aqui no canal do dia 21 do 5, minha live de aniversário junto com o Newton Sebraga. A gente vai ter a live e nós vamos sortear esse multímetro, entre outras coisas. Então esse multímetro aqui, nós vamos fazer um pequeno review da função do capacímetro. No outro vídeo a gente fez a função do frequencímetro e agora a gente vai fazer a função do capacímetro. Mas antes pessoal, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo a Burgos Eletrônica, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ser informado dos vídeos e lives que fazemos aqui no canal todas as sextas às 19 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Clicando no botão seja membro, você ajuda o canal financeiramente e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Você que já é membro do canal, muito obrigado pela ajuda que você nos oferece. Tá bom pessoal? Ah, e aqui na descrição do vídeo tem uma super promoção que você pode adquirir todos os nossos cursos aí por apenas R$500. É uma promoção que eu estou fazendo para conseguir fazer um upgrade aqui da minha máquina. Tá bom? Como eu já tinha explicado lá no outro vídeo. Você que já me ajudou, muito obrigado. Sempre pela ajuda que vocês nos oferecem e pelo apoio que vocês nos dão aqui no canal. Tá bom pessoal? Então nós vamos testar o capacímetro desse multímetro aqui. O capacímetro dele é capaz de medir capacitâncias até 100.000 microfarads. O frequencímetro que a gente fez na aula anterior é 30 MHz e o capacímetro até 100.000 microfarads. Tá bom? Então eu trouxe alguns capacitores aqui para a gente experimentar. Colocando aqui na função do capacímetro. Vamos começar pelos capacitores grandes. Vamos começar com esse aqui. Esse daqui é um capacitor de 2.200 microfarads. Então a gente descarrega ele, encosta uma ponta de prova na outra. E aí a posição das pontas de prova não faz muita diferença. Eu costumo colocar a vermelha no positivo dele e a preta no negativo. Aqui ó. 2.200. Então eu coloco aqui as pontas. Dependendo do valor ele pode demorar um pouco para ler, tá pessoal? Porque ele tem que carregar. E ele vai dar aí 2,2 milifarads. 2.216 microfarads. Bem legal. Bem preciso. Esse daqui ó. É de 3.300. 3.300 microfarads. Mesma coisa. A gente descarrega ele. E aí aplica as pontas de prova. Fazer contato aqui com as pontas, tá pessoal? Beleza. Fez contato. Carregando. E aí ele vai medir ó. 3.300. 3.370 microfarads. Ele é 3.300. Esse aqui ó. Ele é de 220 microfarads por 400 volts. Então a mesma coisa ó. Coloca as pontas de prova. Coloca as pontas de prova. Aí eu não posso esquecer de descarregar né. Coloca as pontas de prova. E ele vai dar 213 microfarads. Esse daqui. Ele é de 4,7 microfarads. 4.7. 4,7. A gente descarrega ele. Vamos fazer o teste aqui ó. Vamos fazer o teste. Olha lá. Ele deu. Pera aí que não pegou legal. Olha lá. Agora ele vai testar. Olha lá. Ele deu 5 microfarads. Legal. Olha. De 4,7. Agora vamos ver os comuns. Esse aqui de poliéster. Ele é de 1 nanofarads. 1 nano. 1 NF. Olha lá. Ele deu 1 NF. Bom. Os capacitores de cerâmica. Os capacitores de valor baixo. Tem um detalhe super importante. Percebam. Se encostar as pontas. Olha o valor que tem ali marcado. Eu tenho que descontar esse valor. Do que der no capacitor. Eu tenho que descontar isso aqui. Tá bom? Então vamos lá. Esse aqui. 62. 62 PF. Vamos testar ele. 109. Menos. 39. 109 menos 39. 60. 109 menos 39. 70 na verdade. 109 menos 39. 70. 70. Legal. Ele é de 62. Esse aqui é 270. 270. 270. 305. 300 menos 40, por exemplo. 300 menos 40. 260. 265. 270. Tá dentro. 80. E esse pequenininho aqui. E esse pequenininho aqui. E esse pequenininho aqui. É de 18. 18 PF. 18. Vamos lá. 18. 60. Menos 40, né? 20. Mais ou menos 20 PF. Tá dentro do normal. Tá bom? Então vocês podem ver que esse capacímetro aqui é bem legal. Tem uma precisão bem legal. E você pode testar os capacitores de 1 PF até mais ou menos... Aliás, mais ou menos não. Até 100 milifarads, que é 100 mil microfarads. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do capacímetro também. Tá? Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até nossa próxima aula.